Carlos, então o que você acha desse aumento? Tem pesado muito no bolso do consumidor? Pra pessoa que usa o carro todo dia pra trabalhar ou pra passear, dá muita diferença no fim do mês? Extremamente abusivo, se você fizer dividir a quilometragem, a poluição do deslocamento, seja o mais restrito que for, no preço antigo estava R$ 3,39,00, foi R$ 3,69,00. R$ 0,30 é um impacto absurdo na conta no final do mês. E são poucos postos com preço diferente, né? Pelo que você me diz. Olha, eu rodei a cidade no final de semana, do Bigorrilho até a Vila Guaira e não encontrei nenhum posto com preço diferente. Todos os postos R$ 3,69,00. É um absurdo ou será que é uma feliz coincidência? Isso traz algum impacto no teu dia a dia? Você deixa de ir a algum lugar ou muda o trajeto, alguma coisa pra não gastar tanto, pra procurar economizar? Deixo, restrinjo algumas coisas a ser feitas, isso prejudica o próprio comércio, porque acaba deixando o contribuinte, acabar gastando com alguma coisa que poderia gastar mais. ele sempre vai estar pensando antes de sair de casa. Então pesa no bolso realmente do consumidor? Exatamente, isso é um efeito cascata. É um absurdo eles quererem ganhar muito, de uma hora pra outra, sem alertar ninguém. De repente, surpresa, do nada. Qual é a novidade? Por que disso com a gente, né? O consumidor não aceita, né? Não, eu creio que se você fizer uma enquete de cada 10 ou 11, não vai concordar com o que está acontecendo. Você viu uma?